Música Sejam todos bem-vindos amigos ao canal Mundo 4K Eu me chamo Arnaldo, para os que não me conhecem E neste vídeo aqui, eu não poderia deixar passar essa data em branco Eu quero desejar a todos os nossos inscritos, os nossos amigos e parceiros Inclusive os outros canais parceiros Esse meu desejo, que é boas festas, um bom Natal, um bom Ano Novo Que possamos estar unidos o ano que vem Trazendo um conteúdo legal Algo que relembre a felicidade que foi as pessoas se unirem em família Para poder estar jogando um Atari ou um Super Nintendo Enfim, o Natal é uma festa de cunho familiar Então eu desejo que você e sua família possam passar este Natal Felizes e abençoados Sabendo que existe um Deus na vida de vocês, que ama vocês E a essência do Natal é isso A gente relembrar este amor Eu estou vestido diferente Para poucos que me conhecem sabem que eu sou um líder em uma igreja Sou um ancião de uma igreja Inclusive uma igreja bem conhecida é a Igreja Adventista do Sétimo Dia E hoje eu preguei em uma das nossas igrejas Então por isso que eu ainda estou vestido assim Acabei de chegar e já pensei em fazer logo este vídeo Para poder estar postando e desejando a vocês um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo Dizer aí que você possa se juntar com a sua família E se sentir abençoado, amado E relembrar os bons momentos que vocês já tiveram aí nas suas infâncias E os bons momentos que vocês vão ter daqui para frente Que Deus abençoe a todos E vamos caminhando aí E trazendo aí felicidade E tornando este mundo um pouquinho melhor Para mim e para vocês O importante é isso A gente fazer deste mundo aqui um mundo um pouquinho melhor Que Deus abençoe a todos Que Deus abençoe a todos